No flow, desse jeito, haha, salve Brasil! Pode crer, MC Guimê, tamo junto, MC, eu sou Vai segurando, moleque, e aí Neymar? O Atec, Gringo, Sambô, é nóis E ó como que eu vou, hein, no flow Por onde a gente passa é show, fechou E olha onde a gente chegou, eu sou País do futebol, ligou Atec, Gringo, Sambô, não tô, Neymar, é gol Conta nos plaques de 100, dentro de um ciclo, hein Ai, nóis convida, porque sabe que elas vêm De transporte, nóis tá bem, de Hornet ou mil e cem Cavazak, tem bandit, RR tem também Vamo além, vem neném, vem que tem de mil e cem You know we makin' nóis Brasil, 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 Brasil Brasil é nóis We turn on to the mix, we make them so the boys Atec, Gringo, Brasil, 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 Obrigado.